Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de medidas e avaliações. Eu deixei uma perguntinha para vocês na última aula para a gente resolver agora, baseado nesses dados que vocês estão vendo aí, esses três nomes que foram usados como exemplos, partindo do pressuposto que são adultos, para faixa de MC entre 18,5 e 24,9 para peso adequado. Então vamos lá. Você fez uma avaliação de MC e com isso foi calculado esse indicador antropométrico e nós temos aqui três acerções para considerá-las verdadeiras ou falsas. Então vamos ver aqui a número 1. Maria se encontra com seu peso adequado, porém se aumentar 2 kg no seu peso corporal, a classificação será sobrepeso. 2. Mesmo que a Alessandra aumente 5 kg no seu peso corporal, ainda se encontrará na faixa de eutrofia, ou seja, peso adequado. E 3. Joana possui um MC maior que a Alessandra, possui mais gordura corporal que a Alessandra. Então vamos lá. A primeira coisa é fazer o MC de cada um desses alunos, ou seja, pegar o peso e dividir pela estatura ao quadrado. Eu já fiz para vocês, como vocês podem perceber aí, cada uma dessas alunas possui peso adequado, está com MC entre 18,5 e 24,9. Então, número 1. Maria se encontra com o seu peso adequado? Sim, porém se aumentar 2 kg no seu peso corporal, sua classificação será sobrepeso. Para ser considerado sobrepeso, tem que estar com MC 25 ou mais. Então como que resolve isso? É só pegar 75 e aumentar 2 kg, chegar a 77 e fazer a divisão pelo peso, pela estatura ao quadrado. E chegamos a um MC de 24,85. Portanto, ainda se encontra no peso adequado, tornando essa acessão, a número 1, como falsa. Porque 24,85 ainda é peso adequado. Então esta é falsa porque diz sobrepeso. Mesmo que a Alessandra aumente 5 kg do seu peso corporal, ainda se encontrará na faixa de eutrofia, ou seja, ainda se encontrará dentro do peso adequado, ela tem MC 23,3. Se eu pegar 73 kg e somar 5, ou seja, 78, e dividir pela estatura ao quadrado dela, ela vai ter um MC de 24,89. Portanto, ainda estará dentro da faixa de peso adequado. Portanto, número 2, verdadeira. E por fim, Joana possui MC maior que Alessandra? Joana possui MC maior que Alessandra? Sim, 24,76 é maior que 23,3. Ou seja, possui mais gordura corporal que Alessandra? Não precisamos desenvolver nenhum cálculo aqui. Por que o MC não nos dá gordura corporal? O MC nos dá peso total, peso adequado, sobrepeso. Não nos estratifica peso gordo, peso magro. Não nos dá valores mais específicos. Portanto, essa já é falsa por isso mesmo. Ok, pessoal? Bom, vamos falar agora sobre as dobras cutâneas, que é um método duplamente e indireto, utilizando equações de regressão para a predição dessa gordura corporal. E ela estabelece uma relação linear entre pontos anatômicos, pinçados e adiposidade corporal. E serve as dobras cutâneas para muitas coisas, como, por exemplo, identificar riscos de saúde associados com excesso ou falta da gordura corporal. Ainda, controlar mudanças na composição corporal, em virtude do exercício ou até mesmo dos aspectos nutricionais. Estimar peso ideal, acompanhar crescimento, desenvolvimento, maturação, relacionados a mudanças de composição corporal. E, é claro, formular recomendações alimentares, no caso dos nutricionistas, e a prescrição do exercício físico, no caso do profissional de educação física. Para isso, nós utilizamos um instrumento chamado adipômetro, também chamado de compasso de dobras, ou até mesmo plicômetro, em algumas literaturas. E as dobras cutâneas que nós temos é a subescapular, a tricipital, a bicipital, a peitoral, a axilar média, a supralíaca, a abdominal, a coxa e a perna. A dobra cutânea da panturrilha. Para isso, é necessário seguir recomendações, pessoal. Todas essas dobras precisam ter o conhecimento fiel de pontos anatômicos, a determinação exata desses pontos anatômicos, para a leitura da dobra cutânea. Entre outras considerações, nós temos separar o tecido adiposo e subcutânea do tecido muscular, com os dedos polegares e indicadores. Tem que ajustar o equipamento cerca de um centímetro do ponto anatômico. Fazer a pegada da dobra cutânea a um centímetro deste ponto anatômico. Aguardar dois a três segundos para fazer a leitura do dado, para evitar que o adipômetro escorregue. Sempre fazer duas medidas, e se houver diferença nos resultados, faz uma terceira para tirar a prova real. E sempre do lado direito do corpo, ok? Sempre do lado direito. A padronização é do lado direito. Todas as dobras cutâneas possuem propósitos, referências anatômicas e técnicas de mensuração. Então vamos ver, por exemplo, a dobra cutânea do tríceps. A dobra cutânea do tríceps é uma das medidas mais comuns que nós temos, por ser muito fácil de localizar, e tem uma forte relação com o percentual de gordura corporal e com a gordura total. Ainda, vamos falar da referência anatômica. Onde fica a dobra cutânea do tríceps? Fica na parte de trás do braço, na face posterior do braço, onde localiza-se o músculo tríceps braquial. E onde fica o ponto anatômico? Fica entre o processo acromial da escápula e também o molécula da unna. Ou seja, nós vamos fazer uma medição deste ponto e pegar o ponto central. Essa dobra, em relação ao avaliador, ou seja, como que o avaliador vai fazer essa leitura, sempre na vertical, ou seja, sempre desta forma como está na figurinha. Muito importante cuidar com o tecido muscular, para pegar sempre o tecido subcutâneo. A dobra cutânea do bíceps é muito utilizada em relação como preditor útil de gordura corporal total também, em combinação com outras medidas de dobras cutâneas. Onde fica? Fica entre o ponto médio do braço, entre o processo acromial e também o molécula da unna. Ou seja, nada mais do que pegar a dobra tricipital e fazer o ponto de referência na face anterior do braço, na frente do braço, onde se localiza o bíceps braquial. Mas é interessante, importante falar, que é uma dobra que não é medida comumente, só que é muito utilizada principalmente em obesos, porque muitas outras dobras temos dificuldades de avaliar em virtude do grande excesso de gordura em determinadas dobras, como por exemplo, supra-helíaca e abdominal. Então a dobra do bíceps acaba ajudando muito neste sentido. Uma dobra que também é avaliada na vertical. Algumas dobras nós vamos avaliar na situação oblíqua. Vamos ver mais pra frente então agora a dobra subescapular. A subescapular, que fica na parte de trás do corpo também, correlaciona-se com o estado nutricional e em combinação com outras dobras também. E é uma importante medida para a estimativa da gordura total. E essa dobra subescapular junto com a dobra tricipital serve de referência para estimar o percentual de gordura. Então é uma dobra que é utilizada em muitas fórmulas para cálculo da gordura corporal, do percentual de gordura. Onde que fica então a referência anatômica dessa dobra? Dois centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula. E essa dobra é medida oblíqua, como vocês podem ver aqui na imagem. Certo, pessoal? Bom, ainda nós temos outras dobras cutâneas seguindo a sequência como a dobra do peitoral. Utilizada a dobra do peitoral em equações que determinam a densidade corporal, ou seja, DC, densidade corporal. Onde fica então a dobra cutânea do peitoral? Ponto médio entre a linha axilar anterior e o mamilo, no caso de homens, certo? E no caso de mulheres, primeiro terço da linha entre a axilar anterior e o mamilo. Então existe uma distância entre o mamilo e a linha axilar anterior, ou prega axilar. Para homens, se faz a leitura exatamente no ponto médio, entre esses dois pontos anatômicos, mamilo e axilar anterior. E na mulher, separa-se em três partes e pega o primeiro terço. Então existem diferenças. É a dobra cutânea que existe diferença entre homens e mulheres em virtude dos seios da mulher. Tá ok, pessoal? Bom, paramos por aqui. Na próxima aula, damos sequência com as dobras cutâneas. Se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.